Olá querido, eu sou o pastor Wanderlei Andrade e este é o canal Palavra de Esperança. Você tem alguma cicatriz? Eu tenho algumas no meu corpo. Eu fui um menino bastante peralta. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele diz Desde agora, ninguém me importune mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu quero refletir com você, nesse devocional de hoje, as marcas de Cristo. Quais são as marcas que você já possui? Eu quero destacar que essas marcas de Jesus, elas são símbolos de compromisso, de fidelidade de quem está vivendo no caminho apertado e estreito e que expressam a nossa fé de maneira muito tangível, muito clara. Quando as pessoas olham para nós, elas estão vendo essas marcas? E quais são essas marcas? De que maneira nós podemos comunicar o Evangelho através das marcas de Cristo? Claro que Paulo está falando dos vergonhas, das cicatrizes, das chicotadas e dos muitos apertos que ele passou na vida. Mas como cristão, nós precisamos carregar marcas do sofrimento. Ninguém que escolheu andar pelo caminho apertado e estreito vai estar isento do sofrimento. Aliás, o sofrimento nos ajuda a superar os desafios. As marcas do sofrimento servem como testemunhas silenciosas daqueles que perseveram, daqueles que andam e encaram as adversidades, mas encaram cada uma delas confiando nas promessas de Deus. Segundo ponto que eu julgo ser importante neste devocional, marcas do serviço. Jesus é o nosso sumo exemplo, sempre será o nosso melhor e maior exemplo, o perfeito exemplo. Ele serviu o tempo inteiro. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida e resgate de muitos. A maneira humilde como ele se coloca para servir ao próximo, eu e você precisamos imitá-lo. A marca do serviço deve ser algo que autentica a nossa fé em Cristo. Nós não devemos viver um amor teórico, mas um amor que serve. Uma vida que vale a pena é a vida que serve ao outro, aquele que se importa com aquele que está próximo de você. Terceiro ponto para concluir nosso devocional. A marca da obediência, a marca do serviço, agora a marca da obediência. Você obedece a Deus? Você internalizou bem os mandamentos de Cristo? Você tem buscado viver uma vida conforme a palavra de Deus? Ou aquilo que você fala não condiz com o que você crê? O que você crê precisa estar em harmonia com aquilo que você diz. Não pode ser diferente. Eu quero concluir nosso devocional desta manhã dizendo que nós possamos refletir sobre essas marcas que devemos carregar e que nossas marcas nos identifiquem com Cristo. Não pelo que falamos, mas pelo que vivemos e pelo que demonstramos com o nosso silêncio, com o nosso caráter, com a nossa vida. Agostinho de Ipona disse, pregue o Evangelho quando necessário, use palavras. Eu espero que esse devocional tenha abençoado você e que você seja desafiado a viver uma vida bonita, de modelo, de exemplo, que sirva de exemplo para aqueles que estão próximos de você. Eu sou o pastor André Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo amanhã. Se Deus assim permitir, até lá, tenha sempre esperança. Esperança. Forte abraço.